E a notícia em São Paulo, a polícia começa a ouvir hoje os funcionários do parque de diversões Ropi Hari, onde uma adolescente morreu na última sexta-feira. O repórter Eduardo Souza acompanha as investigações. Já se sabe quem será o primeiro a depor, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A informação que nós temos é que o primeiro a depor será o engenheiro responsável pela manutenção do parque de diversões. Também serão ouvidos pela polícia, a partir de hoje, os funcionários que cuidavam do brinquedo no momento do acidente. Esses depoimentos ganharam uma importância ainda maior depois da perícia feita ontem, a pedido do Ministério Público. Os testes realizados não mostraram nenhum defeito no mecanismo do elevador, nem nas travas de segurança que envolvem as pessoas para protegê-las de uma queda. O aparelho subiu e desceu várias vezes e funcionou normalmente. Gabriela Nishimura caiu de uma altura aproximada de 30 metros no momento em que o brinquedo começou a diminuir a velocidade. A partir da análise feita ontem, a polícia descartou a possibilidade de falha mecânica. Agora, o promotor e o delegado que cuidam do caso querem saber quem foi o responsável pelo acidente. Testemunhas que estavam no local no dia do acidente disseram à polícia que nenhum funcionário do Hopi Hari checou as travas de segurança. Renata. Então, a próxima pessoa a ser ouvida agora, no caso, o Hopi Hari, é o engenheiro do parque e depois, trabalhadores.